Vamos assistir mais uma vez a matéria do nosso quadro AngioFlux. Hoje no nosso bate-papo sobre angiologia, a gente vai mostrar um caso de tratamento de vazinhos. Ok? Vamos lá! Bom, gente, esse aqui é um caso de telanjectasias e varizes reticulares. Essa paciente tem 46 anos de idade e já tem vasos há bastante tempo. Bom, vocês estão vendo aqui, esse ponto aqui é uma variz reticular nutridora. É ela que forma todos esses vasos para cima, que são chamados de telanjectasias. Então, gente, o vaso não é igual não. Isso aqui é uma coisa, esse aqui é outra. A mesma coisa aqui embaixo. Esse ponto nutre os outros de baixo. Então, eu tenho que usar um produto que pegue tanto esse quanto esse. Às vezes, você precisa usar mais que um produto para matar o mesmo vaso. Bom, gente, então como eu mostrei, no caso desses vasos especificamente, eu vou usar um produto chamado Crio ou Ice-Terapia, que é um gelo, né? Vocês estão vendo a seringa? Ela está congelada, né? Então, é uma substância química congelada a muitos graus negativos. Eu vou pegar, então, uma agulha e vou injetar essa solução congelante nesses vasos aqui. Bom, Roseli, hoje a gente mostrou um caso de escleroterapia congelo, né? Ou crioterapia, tá? Bom, na próxima semana, talvez, a gente mostre um caso de espuma densa.